Olá amigos da família UB515 e amigos triatletas do Brasil. Meu nome é Alessandro Alfa Mucinica, já completei 16 aeromens, 4 vezes o aeromens do Havaí e estou proletiando a minha quarta participação no UB515 para o ano que vem. Quero deixar uma mensagem aqui para vocês, dizendo o que a prova significa para mim. Significa tudo, representa tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida até hoje, com 30 anos de triatlon e a motivação que eu encontro é de poder participar de uma prova na qual ela não só volta às raízes, faz você realmente encontrar aquele espírito de união, de congraçamento, de confraternização, espírito esportivo entre todos os atletas e a superação que cada um tem que passar, não só durante os treinamentos, mas durante a prova, durante os três dias em si. E eu estou aqui iniciando meus treinamentos para essa prova o ano que vem e espero poder completar a prova, fechar a prova como praticamente fiz nas últimas edições e dizer para vocês que a prova é mais do que isso. Eu espero fazer essa prova até os 70 anos, se for possível e a minha vontade é que essa família, o B1515 continue crescendo e continue mantendo essa grande alegria de poder viver dessa forma, com saúde, com longevidade, por muitos anos. E é isso que as pessoas buscam, é isso que nós buscamos, é essa vontade de superação e de amizade e de união pelo esporte e por tudo aquilo que a gente acredita na vida e que a gente espera chegar lá juntos. Um abraço para vocês e boa sorte. Foi dado a largada que Deus nos proteja pros braços da mãe De Ubatuba saí minha linda para ti, vou chegar por aí, oh meu redentor Meus guardiões lado a lado eu vou, seguindo o percurso da emoção Trilhando o caminho que um dia eu sonhei pra mim Com amor e paixão, muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Com amor e paixão, muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Eu lutei, me entreguei e venci Eu lutei, me entreguei e venci Na verdade o que prevalece, que no início ninguém se conhece Mas no fundo o que prevalece, eu lutei Mas no fundo o que vale é ter feito, irmão Com amor e paixão, muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Foi dada a largada que Deus nos proteja pros braços da mãe De Ubatuba sair, minha linda para ti, vou chegar por aí, oh meu redentor Meus guardiões lado a lado eu vou, seguindo o percurso da emoção Trilhando o caminho que um dia eu sonhei pra mim Com amor e paixão Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Com amor e paixão Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Na verdade o que prevalece Que no início ninguém se conhece Mas no fundo o que vale é ter feito, irmãos Com amor e paixão Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Com amor e paixão Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Muita superação Foi dado a largada que Deus nos proteja Pros braços da mãe De Ubatuba saí, minha linda, para ti Vou chegar por aí Oh meu redentor Meus guardiões lado a lado eu vou Seguindo o percurso da emoção Trilhando o caminho que um dia eu sonhei pra mim Com amor e paixão Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Com amor e paixão Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Eu lutei, me entreguei e venci Na verdade o que prevalece Na verdade o que prevalece Que no início ninguém se conhece Na verdade o que prevalece Mas no fundo o que vale é ter feito, irmão Com amor e paixão Muita superação Muita superação Eu lutei, me entreguei e venci Oh, 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 oh